o que pessoal meu filho tá aqui ó quando a horta e essa horta podemos dizer que é uma horta orgânica que é original mesmo da horta fala que tá nascendo já tá já nascendo as mudinhas a cenoura a cebola tudo tá nascendo aqui já tem cebola também olha daqui 70 dias já tem muita coisa tem muito verdura aqui pra nós vai precisar para nós comer aí vai ficar assim vamos o dia de afast nós estamos com essa aqui ó aqui tem um pé de tomate pé de cebola é esse pé aqui é pé de erva-do-mato mesmo tomate pé de couve não tô